Salve galera, aqui é o Cheeto, mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre o Smite 2, porque esse fim de semana, na real não fim de semana, quinta, sexta e sábado vai estar disponível o servidor alfa do Smite 2 para quem quiser jogar. E com isso, obviamente, vão ter dúvidas da galera sobre o jogo e eu estou aqui para respondê-las as que eu anotei aqui. Primeiramente, como ter acesso ao Smite 2? Você tem acesso ao Smite 2 comprando qualquer um dos três pacotes de fundador do Smite. Ou, por um acaso, você vai ganhar código pelo seu e-mail. Não vi ninguém que ganhou ainda dessa maneira. Então, no momento, o Smite 2 é pago. Entre aços é pago. Mas lembrando que você paga para jogar o alfa. O jogo, de verdade, vai ser de graça. Basicamente, o alfa é você pagar para jogar o jogo para trabalhar para a high-res. Porque a ideia do alfa não é ser um jogo pronto. É ser um jogo em desenvolvimento que você vai trazer o feedback que você tem para o jogo. Seja sobre bugs, seja sobre coisas que você acha que deveriam melhorar. Ou seja, dar sua opinião sobre o jogo. Além disso, como que você vai comprar o Founder Pack? Qualquer uma dessas versões. A mais barata ou até a mais cara. Como que você vai acessar o Smite 2? Você vai ter algumas maneiras aqui. São quatro maneiras. Pelo PC, é pelo Steam ou Epic, Smite 2 Public Test ou Smite 2 Play Test. Se for pelo PlayStation 5, você vai baixar o Smite 2 Play Test. E se for pelo Xbox, é Smite 2 Demo. Aí vocês procuram aí na lojinha do console de vocês. Uma coisa que é muito importante é você linkar sua conta, tá? Você vincula sua conta para você conseguir suas aparências cross-gen. Então, você vai ter aqui todo o tutorialzinho para você conseguir usar suas skins. Voltando ao assunto feedback, é muito importante para quem está jogando trazer o feedback. Ainda mais se for algum bug, alguma coisa de balanceamento, para a Raez e Polino para os próximos testes, tá bom? Então, vocês vão entrar aqui, ó, Smite 2.com. Tem todas as informações e tem o server do Discord oficial deles, que vocês podem mandar lá. Lá é o lugar mais safe de mandar feedback. Dá para mandar pelo Twitter e tal, mas acho que o Discord é o melhor possível, tá? Então, lembrando, rapaziada, o jogo, o Smite 2, ele está aqui para nós testarmos e passar para a Raez para frente para trazer o feedback. Então, não espere que você vai comprar o jogo, a Funder Pack, e jogar um jogo pronto. Ah, Chito, vale a pena comprar o jogo? Para mim, vale. Na minha opinião, vale a pena comprar. Porque está divertido. Eu, sinceramente, acho que jogar o Smite 2 está bem mais divertido do que jogar o Smite 1. Então, para mim, vale a pena. Só que, né, aquilo, R$90,00, não é para comprar um jogo que vai ser de graça eventualmente. Se você não está tão ansioso assim e não se interessa tanto em trazer feedback, não compra. Vê as lives que é mais tranquilo, tá? Falando em live, eu vou estar fazendo partidas customizadas na minha live, tá? Aí vai ter servidor brasileiro, 5x5 bonitinho. Então, recomendo que você que tem aí, que comprou o Funder Pack, cole na live que eu vou criar as partidinhas para a gente jogar junto, beleza? Outra coisa, o que vai ter de novo no Smite 2 essa semana? Porque já teve, né, o mês passado já teve o Smite 2. O que vai ter de novo? Vai ter dois deuses novos, a Sol e o Hades vão ser jogáveis agora. E provavelmente vai ter balanceamento. Ah, personagem mais forte, mais fraco, novos itens, itens mais fortes, mais fracos. O mapa deve ter também, o mapa da conquista, né? E uma coisa que eu sei que a galera vai perguntar, se vai ter arena, por enquanto não. Por enquanto vai ter só conquista, porque não falaram nada sobre ter arena ou não ter arena, ou justa, outros modos. Por enquanto é só conquista mesmo, tá? Mas cola na live que a gente vai aprender junto a jogar com pizza, tá bom? Então é isso. Lembrando, eu vou fazer lives três dias, vai ser lives bem longas, jogando pra caramba o Smite 2, testando as coisas, fazendo desafios, e vão ter sorteios também durante a live, tanto do parte de batalha que tá rolando atualmente, quanto skins de cross-gen. E se tudo der certo, eu vou fazer um sorteio também do Founders Pack, tá bom? Então é isso. Espero que tenham, né, as dúvidas mais comuns foram essas que eu listei aqui pra responder. Então comenta aí se você vai colar nas lives, vai tentar jogar o Smite 2. Se não for jogar, cola na live pra assistir também, né? Vai ter as lives todos os dias, tá bom? Então é isso. Valeu aí. Dá o like, comenta, e se você quiser comentar aí as suas opiniões até o momento sobre o Smite 2, pode usar o comentário à vontade pra comentar. Até a live. Tchau.